Agora meio dia em ponto e a gente começa o jornal de hoje mostrando que completou nove dias o mistério do desaparecimento de uma idosa em Niquelândia no Norte Goiano. A repórter Camila Teixeira traz informações ao vivo pra gente. Boa tarde Camila. Bom, uma força tarefa continua o trabalho de busca, né? Continua sim, Michele. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil continuam as buscas por Romilda de Fátima Santana, de 72 anos. A idosa sumiu no dia 3 pela manhã, quase 10 dias aí, né, Michele? Desaparecida. Ela sumiu depois de voltar de um passeio sozinha na fazenda do irmão que fica próximo do Rio do Peixe, lá em Niquelândia. E ao voltar, ela estava na companhia inicialmente de uma irmã e dois sobrinhos, mas resolveu voltar sozinha pra sede da fazenda, só acompanhada de uma cadela e desapareceu. Essa cadela já foi encontrada na última quarta-feira, mas a idosa continua desaparecida e não há pistas do paradeiro dela. O Corpo de Bombeiros já fez uma varredura num raio de 4 quilômetros da sede da fazenda, mas como não conseguiu encontrá-la, aumentou então a área de busca. A Polícia Rodoviária Federal também se juntou a essa força tarefa pra procurar a dona Romilda, como ela é mais conhecida, nas rodovias federais, porque existe a possibilidade de que ela tenha deixado o Estado. O Corpo de Bombeiros e também a Polícia Civil do Distrito Federal também estão ajudando nas buscas pela dona Romilda. Esse trabalho desde que começou, né, há nove dias, inclui cães, farejadores, helicópteros e drones que estão vasculhando toda a área por ali, mas sem nenhuma pista ainda da idosa. Segundo o Corpo de Bombeiros aqui de Goiás, a dona Romilda, no dia do desaparecimento, usava uma blusa com estampa de onça, short e também um chapéu de palha. A gente mostrou a imagem aí da dona Romilda, né? Se você, alguém aí, souber qualquer informação, você aí de casa, sobre o paradeiro da dona Romilda, é só ligar para o Corpo de Bombeiros, 193, ou para a Polícia Civil, 197. Michele? Tá certo, Camila. Obrigada pelas informações.